E aí, seus jovens, como cês tão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês mais um vídeo Nossa queridíssima série de Lost em Vivo Um jogo de terror que tá demorando Pra ser terror, mas tudo bem Se você já gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado também pela inscrição O canal se falou por aqui, e eu ainda tô com aquele negócio Na boca, então tá meio difícil de eu falar As frases sem fechar a boca Mas é o jeito, mano, é o jeito, ó, ó, ó Diretamente de onde a gente parou, eu tinha parado Aqui, eu não... Ah, eu tava Eu apertando o F pra tentar Interagir, mas é o E, e foi exatamente Aqui, o lugar que eu falei que parecia O E-Happy Fuel E eu estava indo pra cá, certo? Certo Vamos abrir essa bagaça, eu só tenho sete balas mesmo Uma doze? Só tenho sete balas Ah, tem um baga aqui Eu não... Eu... Eu lembro De ter visto isso, mas eu só não lembro se eu coloquei em vídeo Eu vendo essa bagaça em cima Ela sangrava quando você atira nela, umas paradas Assim, e... Bom Ah, tamo no game, é isso que Importa, já tem aqui uma Deixa eu aumentar um pouquinho meu Meu... Meu... Meu Mickey Tem aqui uma cara muito feia Tem aqui outra cara Eu posso usar Porque... É... Tá Estranho, eu diria Tem uma combinação que eu posso utilizar Eu não sei se isso me agrada um pouco Mas beleza Beleza, tá, tá trancada Ah... Senhor Ih, senhor Uh, tá broken Tá, ela tá brocada Tá com fome Vamos tentar achar alguma coisa pra ela comer E é isso aí, velho Vocês estão gostando da série? Eu acho que essa série Seria melhor em uma live, na real Por... Por se tratar de ser uma live Uma série grande Tá sendo coberto pra algum tipo de geleca Entendi, mano Ah... Seria melhor em live Mas como eu já comecei em vídeo Eu achei... O que que eu peguei? Eu peguei alguma coisa, na real, velho Será... Nossa, é pesado Eu não consigo correr com ela Tá É bem... Nossa, é muito pesado isso Pelo amor de Deus Eu acho que eu tenho que jogar lá No bagulho É isso aí Então como eu já comecei em vídeo A gente vai... Continuar Com o vídeo Meu senhor amado Ah, é espaço eu não pulo Espaço eu subio Caralho, velho Não consigo fazer nada com essa bagagem Será que eu tiro os slimes? Vamos ver, vamos ver Ele fica... Nossa senhora Acabo de me perguntar O que acabou de acontecer Eu peguei uma paradinha E tentei jogar no slime E eu derreti Sei lá o que aconteceu, velho Eu morri Como foi que eu morri Que eu não entendi Eu... O que que é isso? O que que é isso? Para Mano, mano, mano Que porra é essa que tem aqui? Que não tinha antes Não, não Pera aí, pera aí Pera aí, velho Eu tô... Caralho, que susto Cacete, velho Esse bicho não tava aqui antes, não Será que tem que ser na barra da machadada? Ou eu não posso olhar pra... Caralho, velho Eu não sei o que aconteceu Mas eu detonei minhas balas Tudo e... Pera, então aquilo era pra ter acontecido? Examinar Nojento Gente, que porra é essa, velho? O que que aconteceu aqui, mano? Tinha uns espelho e pã e eu não posso mais pegar Eu não sei muito bem o que aconteceu, mas... Tá, essa porta tá muito quente pra eu abrir Caraca, velho Que bizarro, mano Agora tem um montinho de mim aqui E ai, agora eu posso entrar na sala que... Sei lá, velho Então era... Ah, mano Vai tomar na porra do meu cu, vai Morre, morre, morre Demônio de inferno Bicho chato do caralho Tá, tamo aqui Eu tenho sete balas Eu tenho pouca bala na real Tanto de bala que eu tinha Eu acabei gastando no nada Sendo que eu tinha que gastar o martelão Vou ficar com o martelão na mão Que é nóis Começamos bem já Começamos bem já Morreu, algo estranho aconteceu Mas era obrigada a morrer Eu não sei Mas foi o que rolou, velho Ahn... Tem aqui um lugar de trem Não é muito bacana a gente vir por aqui não, hein, velho Só dizendo Something about this train doesn't nervous me Tá, alguma coisa sobre esse trem Tá me deixando desconfortável E ele tá bloqueando o caminho Eu consigo passar aqui? Seria... Seria interessante Deveras Tem aqui Aham, aham Um recadinho Falando pra você dar like e se inscrever no canal E só Eu não consigo passar daqui, velho Por quê? Por quê? P остalou... Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Pará, 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 pará Não, não, não Você não vai dar não Meu Deus do céu Calma Ele me pega Ai meu Deus do céu Caralho, que susto, caralho, velho Eu olhei pra trás e o bicho tava me comendo Não, não, não olha pra trás Não olha pra trás Eu vou entrar aqui Stop Caralho, velho, vai tomar no meu cu, mano Tem um trem ali, velho O trem, literalmente o trem tá me pegando, mano Porra, velho Caralho, ai meu amor Começamos bem, eu retiro o que eu disse sobre o jogo Não tem terror, tá, tem terror até demais Não tô gostando, podia parar de vir bicho Eu lembro que antigamente Era só alegria no game Agora é só tristeza Para, demônio, porra, cu O que tem aqui, mano, eu vi que aqui tinha alguma coisa Peguei, é bala É bala, bala é bom Voltei minhas balas Ah, mano, os cara Os cara tão começando A abrir porta também, velho Tudo abrindo sozinho Eu não posso gritar, entendeu Minha boca não tá 100% ainda Ah, porra, belo banheiro Ah, tá, tem uma Não tinha visto a porta antes Ah, deixa eu ficar com isso aqui na mão Porque aqueles bichos lá Tão enchendo meu saco Aqueles espelhos Não sei se era assim que Porra Eu ia falar que não sabia que era assim que usava o papel higiênico A hora que eu abro não tem nem a privada, velho Que salva o papel higiênico no lugar certo O que que tem aqui? Opa, trancada Por que que haveria de estar trancada a porta? Mano, mete o batidão aqui e pronto Entendeu? Faz alguma coisa de gente grande, pelo menos Mano, mano Esse jogo do nada tá ficando Eu vou me assustar, não vou Tenho certeza absoluta De que daqui 3 segundos eu vou me assustar 1, 2, 3 Tá, tamo safe Tamo legal, tamo legal Tô feliz É isso que importa O que mais tem pra cá? Ladinho das meninas agora, né? Porque esse aqui latiu mictório Aqui é o ladinho das meninas, correto? Super correto Inclusive Tem 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 nada Tem aqui alguém que Passou mal E acabou Cagando uns ratos Faz parte Mas quem nunca cagou um rato, né, mano? Quem nunca, velho? Tem aqui um recado Pera, é o mesmo recado que antes? Ou é impressão minha? Mano, é o mesmo recado que antes, não é não? Você que tá pausando o vídeo aí Vendo todos os recados É ou não é? É ou não é? Me lembra até uma batalha de rap Quando o Felipe fala É ou não é? É ou não é? Porra, só quem manja, manja, velho Tá? E os desmanjantes não Não manjam Tá? É isso que eu tinha pra falar pra vocês Tá, agora eu tenho que voltar Eu peguei o quê? Eu peguei uma faca Com uma faca? O que eu vou fazer com essa faca? Eu lhe pergunto Ahn... Eu não faço ideia Eu te respondo Haha Alô? Jogo? Você poderia me dizer O que está acontecendo no momento? Eu tenho uma... Ai meu Deus do céu Valeu isso Uh, uh... Pera, pera Você passou Para! Ai, eu morri Nossa senhora Meu pau, cara Não, ele tá passando mesmo Ele tá passando mesmo É ele que tá Nossa, nossa, nossa Mas... Para que você não passa Que porra é essa, velho? Eu achei que era ombro Mas não... Ah! Ah, esse bicho não é legal, cara Esse bicho não é legal, velho Eu não tô me divertindo com ele, entendeu? Caralho, velho Que porra de sirene forte Sirene Sei lá o que porra é essa, velho Polícia Caralho Tá, mas peraí Tem um negócio lá quebrado Que... Eu não posso ir lá ainda Na cabeça Por alguma razão As cabecinhas tão lá andandinho E agora... Ah, talvez será que eu uso a faca aqui? Nesse trambolho? Tá Não Não tem nada aqui pra eu checar Pra lá também não tinha nada Acima tem uma paradinha O qual eu não entendo que seja Pra cá tem o que? Tem aquelas cabeças E nas cabeças Será que eu consigo usar a faca aqui Pra consertar? Peraí Não, não Não faz sentido isso aqui, entendeu? Não faz sentido Acima... Tem que ter alguma... Alguma sequência, não? Life was too harsh This job just wasn't fair The lady is assembly With a sideways stair Isso aqui é algum tipo de... 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 Ai, como é que é o nome? Charada pra eu resolver? Sideway stair Uma encarada de lado Seria isso? Mas eu tenho que saber as outras duas, né? Peraí que eu vou lá checar as outras duas de novo E... Já já eu volto com elas Peraí, mano Porque eu sou burro pra caralho E não fico lendo as coisas Quando eu deveria, velho Puta que me pariu Avisa, jogo Tá, eu acho que a única coisa que interessa É a última frase Ela tá falando assim Encarando o chão Então, basicamente Uma delas tá olhando pro lado A outra delas tá olhando pro chão E... Eu acho que com duas Eu já consigo resolver a charada Porque a outra é por tentativa e erro Eu acho que assim fica fácil Então, peraí Uma tá olhando pro chão Que é a primeira Então, pode ser a primeira Tanto da... Da esquerda pra direita Quanto da direita pra esquerda Eu vou encarar que seja da esquerda pra direita Porque é da onde a gente olha, né? Da onde a gente lê E o jogo é inglês E não é árabe Porque se fosse árabe Seria da direita pra esquerda Caralho, o bicho é brabo Então, ó Então, ó A gente vem aqui Entendeu? E esse aqui vai estar pra baixo 3, 2, 1 Pra baixo Tranquilo Esse daqui é o terceiro Sideways stair Sideways Seria pro lado Agora, qual lado Eu já não faço ideia Entendeu? Então, vamos começar assim Não é assim Vamos começar assim Também não é assim Também ia agora Por que que esse aqui mexeu? Não era pra ela ter se mexido? Esse jogo Esse jogo tá de zoeira com a minha face Caralho Tá Mais um pra baixo, então Ok Deve ser pra cima esse, hein? Tô achando que vai ser pra cima Se liga 3, 2, 1 Ah Tá Tá, resolvi a parada Eles tão sangrando agora Velho, que negócio bizarro Mas beleza Por alguma razão Quando eu mexi no do meio O do lado também Também tava se movendo Não gostei I didn't like O meu cachorro My dog Oh man Eu vou pra esquerda, então Ah, mano Por que que a música parou do nada? Tá um silêncio do caralho Entendeu? Ah, mano Não gosto Não gosto Lugares assim com Que você tem que olhar pros dois lados Não é muito bacana Tá Tá quebrada Ok Se ela tivesse quebrada Moleque, eu dava um porradão nela Até ela quebrar de vez Entendeu? Ah, começou a bater o refluxo Eu não tô me sentindo muito bem Tá Não estou muito feliz No momento Sucesso E eu abri Deixa aberto Ué, cara Deixa aberto, velho Mano Eu já não tô muito feliz Entendeu? Ainda vem uns negócios desses Eu vou me equipar Foda-se Vou quebrar todo mundo Por que que eu tenho uma faca agora? Qual a ideia da faca? Eu lhe pergunto Eu não sei Eu lhe respondo Eu acho que eu já fiz essa piada Não já? Eu não sei nem mais o que que é piada O que que é real Eu sei que Ah, mano, eu vou morrer Eu vou morrer Esse aqui não tem fim Não, tem fim sim Achei o fim Achei a luz no fim do túnel Na verdade é a luz da minha lanterna Mas eu finjo que é do fim do túnel Porque foi o fim do túnel E agora Moleque, para de me julgar, velho Eu estou Estou jogando Você tá só assistindo Para de encher meu saco Tá Ok Era aqui mesmo que eu tinha que ter vindo Aqui tem coisas Eu cheguei Entrei É isso que importa Tô aqui no No tubinho Tubinho da felicidade Tubinho da alegria Senhor cachorro Pra você também, mano Ah, mano Porra, essa aqui, cara Por que que tem milho? Por que que tem milho no cano? Por que, velho? Eu entrei num Intestino grosso É isso? Caralho, velho Para que você... Velho O jogo tá cada vez mais bizarro Tá cada vez Mais legal Milho Muito milho Milho Wonka É um youtuber Gosto muito Milho Wonka Milho 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 Wonka Tá bom, mano Para, velho Alô Alô Eu não sei o que eu falo, tá Porque se eu começar a falar Eu vou começar a falar só merda E vocês não querem ficar ouvindo merda o tempo inteiro Então Tá, eu não escorrego Eu vou por conta própria aqui Tem como eu subir? Não tem como subir Beleza Aceito Acho digno Não poder subir mais Eu tenho uma faca Por que que o barulho de quando você pega a faca é o mesmo barulho de quando você pega a marreta? Se as duas, se os dois são completamente diferentes Tá Saí do milho E cheguei no canto mais escuro ainda, velho Vou ficar com isso aqui na mão Porque eu tô com medo dos vridos lá me pegar Os espelhos E é isso aí, velho Vamos Vamos que agora é o momento Muitos ratos mortos Ah, mano Quer ver que vai, tipo, sei lá Um monte de mão aparecer assim Vai me pegar Isso é clichê de terror, velho Normalmente em Em corredores assim Algo aparece na parede Deixa eu pegar Tá, apareceu mais um sanguessuga mesmo Nossa, velho Não Não, 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 não Não, 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 não This is not fair This is not cool This is not... Ai Sai Pinto 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 com filmose Nossa senhora Vem Tá, eu falei Ah, liberta The fuck, mano Eu morri Não Nossa, a gente volta tudo daqui, né, cara Ah, não, mano Tá, mas pelo menos eu já sei a senha Ou o que eu tenho que fazer Ah, não, 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 não Tranquilo Saí de novo aqui do milho E agora a nossa jornada começa de novo com aqueles bichos que surgiu do nada Eu realmente não vi esse bicho surgindo de nenhum local Ahn A ideia, então, é matar os bichos e não... Mas... Nossa senhora Nossa senhora Tá, isso aqui não vai ser legal porque se eu morrer eu tenho que passar isso tudo de novo É um saco Não vou negar que é um saco Ok Dois tiros mata Já gostei Tem mais um Ok Três tiros, talvez Minha doze aqui salvando o Game Pênis Bora Bora, vem com o pai Eu espero que não tenha outra pra cá Eu realmente espero isso Ih, meu Deus do céu, velho Tá, eu acho que eu fui pra direita daquela vez, certo? Eu acho que tinha sido pra direita Ahn Vamos tentar atrair um por vez Que é interessante Ok Nem tomei dano dessa Easy peasy Tem mais uma Que eu tô ligado Não? Só uma? Pô, fácil, Game Fácil Fácil Por que tem uma folha petrificada? Filha da puta Filha da puta Você veio pela parede, caralho Vai tomar no cu, merda Tá, eu tô ficando sem bala E eu sei que tem mais aqui Ok Dá a volta Tomou, tomou Já era Cadê? Eu sei que tem mais Ok Perfeito Foram todas? É isso? Posso ficar em paz? Obrigado, jogo É nóis Caralho, velho Eu tive que passar tudo de novo, velho No modo speedrun Tudo bem que não é difícil, mas Como assim a... O pique quebrou? E agora? Como que eu passo aqui? Ah, mas aí... Ah, meeeem Meeeem Da fuck, velho Imagina se os bichos estivessem lá ainda Open Entrei Eu tô com seis balas E nada pra recarregar Por favor, vem Ah, é aqui uma sala de save Velho, eu vou ter que encerrar o vídeo de uma sala de save pra outra? Caralho, nem fudendo, mano Estou gravando faz... Save apagado? Jogo 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 Man Man, eu não tô feliz, cara All the talks Blá, blá, blá Ele falou que o meu... Sempre foi apagado, velho Um... Aff Bob F Choco 男 Ahn... Eu vou morrer? Vou... Eu vou muito morrer, porque não tem como eu sair daqui Que que eu tive que fazer, cara? E aí? Eu perdi tudo? Ou o jogo só me trollou mesmo? Não, calma aí, velho, calma aí, calma aí, calma aí Esse é o fim do jogo? Não faz... Não faz sentido Eu vou ficar muito puto se o jogo realmente tivesse errado Porque ele fez essa brincadeirinha Lá no... 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 No Jumpscare Mansion Tá? Eu não vou cair nessa O jogo realmente apagou a porra do meu filho Não Não pode ser real Não tinha como matar o bicho, eu tentei de tudo quanto é forma, mano Eu dei tiro no maluco Até eu acabar a minha bala, velho E se eu não tivesse bala quando eu entrei lá? Nossa senhora, eu detesto esse jogo Eu detesto muito esse jogo Vai tomar na porra do teu cu Entendeu? Vai se fuder, mano Vai se fuder, se eu entrar lá, vem o bicho de novo Vai se... Vai se fuder Tá? Eu não quero mais jogar isso aqui Tá? Já... Já passei aperto, beleza? Meu cu fechou Fechou sim, eu não quero saber Vai se fuder Se você gostou desse vídeo, muito obrigado aí pela sua presença Eu... Pede aqui embaixo se você quiser mais Eu fiquei puto com esse final Entre aspas o final, né? Final de vídeo Caralho, velho, pra que isso? Eu perdi todas as minhas balas Eu não perdi nenhuma bala minha Mas... Caí no bait E... Eu tô puto, mano Não se faz... Não se pode dar bait no guininha, velho Vai se fuder Muito obrigado mesmo pela sua presença até aqui Espero que você tenha se divertido Dá algum susto, vai saber nesse vídeo Nos vemos na próxima Até lá, um abraço do Bamberto E fui Mas fudei o jogo do caralho, velho Nossa... Nossa, eu tô muito bravo Eu tô... Ai, fluxo